Nos últimos dias, vocês devem ter ouvido bastante sobre as coisas terríveis que acontecem em Marajó. A exploração de crianças de 5 até 13 anos de idade, muitas delas são encontradas sem vida, outras desaparecem e ninguém sabe até hoje o que aconteceu com elas. Aqui, em setembro, houve o desaparecimento de uma menina. Depois que ela desapareceu, não apareceu ninguém aqui, né? Nem a polícia aqui, mas a gente não sabe de nada. Tá com cinco meses que a menina desapareceu. Você tirou os olhos dela por um tempo e veio cozinhar. Aí veio colocar comida no foco. Aí quando eu fui para o outro lado, minha mulher já não tinha medo. Exploração de crianças que passam por esse tipo de situação por conta da fome, da falta de segurança, por conta das ameaças. Você tem pessoas do governo envolvidas. Os vereadores, na verdade, foram acusados de participar ou organizar o que ficou conhecido na cidade como a Festa do Cabite. Com crianças, com crianças. Que idade. Em torno de 12, 13, 14 anos. Foi essa a acusação contra o deputado estadual Luiz Sefer. Ele foi acusado de abusar de uma menina que chegou para trabalhar na casa dele aos 9 anos de idade. E fugiu aos 13. Você tem até mesmo pessoas do judiciário também envolvidas. Mas o Tribunal de Justiça do Pará anulou a sentença por 2 a 1. Um dos desembargadores que votaram a favor do deputado, mais tarde foi afastado, sob suspeita de defender sentenças. E a situação, ela é realmente escabrosa. No entanto, tem um lado dessa história que muitas pessoas não citaram. E nesse vídeo eu vou falar para vocês. Essa é a imagem da Stephanie, que amando da Leila, teria entrado nessa casa para roubar um bebê para levar para o ritual de sacrifício. Colocou seu filho na bicicleta e o levou? Levou. Foi. Uma hora depois, seu filho apareceu morto. Apareceu morto. A mãe acredita com a família que a criança foi morta em ritual de magia negra. Estungaram o sangue dele todinho, cortou ele todinho e cruzou o coração dele. A polícia do Rio Grande do Sul tenta descobrir a identidade de duas crianças que foram sacrificadas no ritual satânico. Três suspeitos foram presos. Muitas dessas crianças que desaparecem podem estar sendo usadas em rituais satânicos. Fala, meus amigos. Como sempre, é uma grande honra estar aqui com pessoas tão maravilhosas e especiais. A Ilha do Marajó ganhou a atenção novamente, principalmente por conta da música Evangelho de Fariseus, onde Aimee Rocha toca num assunto tão delicado. As explosões dos escândalos envolvendo a exploração infantil lá na Ilha do Marajó ganharam novamente a atenção da internet, da mídia. Roberto Cabrini, inclusive, foi lá agora e fez uma matéria extraordinária. Há, inclusive, um registro ali dele sendo ameaçado, literalmente intimidado, para não fazer a matéria. Fazer nosso trabalho muitas vezes significa enfrentar aqueles que não querem e esta realidade seja exposta. Divulgar os outros que fizeram a vista não é limitado. E não é por isso que a gente não conhece. Muitas pessoas se lembraram da denúncia feita pela ex-ministra Damares Alves sobre as coisas terríveis que aconteciam em Marajó. Eu vou contar uma coisa pra vocês que agora eu posso falar. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com quatro anos, três anos, que quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados pra elas não morderem na hora. Nós descobrimos que essas crianças, elas comem comida pastosa no intestino ficar livre. E eu tô falando com a minha igreja e eu tenho um manto constitucional pra me expressar dentro da minha igreja. Tem coisas que eu não posso falar lá fora. Mas aqui eu tenho a liberdade constitucional de manifestar a minha fé. É claro que algumas pessoas associaram o que ela tava falando com relatos da Deep Web e tal. Não vou citar aqui pra o YouTube não prejudicar o vídeo. A denúncia dela é verdadeira. Aliás, nunca se precisou da Damares Alves pra saber o que sempre aconteceu na Ilha do Marajó. No entanto, há um grande esforço por parte das pessoas aí que só enxergam as coisas de maneira polarizada, né, no termo da política, que até mesmo em matérias passam pano praquilo que tá acontecendo na Ilha do Marajó. Olha só essa matéria aqui da Carta Capital, né, que é um veículo de comunicação, né, pro Lula. Olha o que que eles escrevem. A verdade e o sensacionalismo em torno da denúncia de exploração infantil na Ilha do Marajó. Há mais de uma década, a grave situação das crianças que vivem no maior arquipélago do Brasil serve também a campanhas de desinformação promovidas por grupos de interesse. Ó, a imagem que eles colocam aqui, ó. Eles colocaram a ex-ministra e colocaram quem? Aimee Rocha. Qual o intuito dessa matéria? Tem várias matérias desse tipo em Portais de Esquerda. Qual o intuito dessa matéria? Bom, do ponto de vista político, é simplesmente dizer que o grupo político oposto tá usando essa situação apenas pra poder ganhar espaço em notoriedade política, pra criar narrativas, pra chamar atenção e tudo mais. O absurdo é tanto que eles colocaram até aimee aí no meio, pra dizer assim, olha, tem uma crente bolsonarista que fez uma música aí, que estourou nas redes, que fala lá da situação, mas na verdade, né, eles querem apenas, né, chamar atenção, quer arrumar alguma coisa pra poder falar do governo atual. Do lado espiritual da coisa, meus amigos, a verdade é que veículos como esse, mesmo sem saber, eles acabam sendo usados por energias negativas, né, por forças demoníacas sem nem eles perceberem. Porque quando você faz uma matéria desse tipo aqui, você tá tirando a atenção das pessoas do real problema e querendo desviar o foco somente pra quem está enviando a mensagem. Algo que eu falei, inclusive, sobre os pastores que estão atacando aimee rocha. Vamos questionar o mensageiro pra que as pessoas não prestem atenção na mensagem. E também tem uma outra coisa terrível, né, principalmente envolvendo as crianças que desaparecem e que ninguém sabe mais o paradeiro. Tem a questão do tráfico de órgãos e tem a outra coisa que é extremamente assustadora, que é o uso de crianças, né, da ilha do Marajó que desaparecem pra sacrifício satânico. Eu volto a repetir, são cinco crianças desaparecidas e provavelmente mortas nesses rituais. A linha de investigação aponta que o bruxo preso é suspeito de sacrificar duas crianças dentro do tempo. Dois homens encomendaram o ritual macabro e pagaram 25 mil reais pelos sacrifícios. Perceba, quando nós falamos de sacrifício satânico, nós não falamos exatamente somente de satanismo como religião, né, do satanismo religioso. Até porque o satanismo religioso, ele tem várias vertentes. Ele é como a igreja evangélica, tem a pentecostal, tem a batista, tem a presbiteriana e tal. Não se tem somente uma espécie de visão satanista, ok? E quando nós falamos de sacrifícios, né, não são todas as seitas que promovem sacrifícios, sejam eles de animais ou humanos. E a grande maioria das seitas satanistas, né, elas não praticam isso. Quem pratica esse tipo de coisa são seitas extremamente escondidas, que ninguém sabe nem o nome, não sabe nem que existe. Então é essa pequena minoria, que ninguém sabe quem são, que ninguém sabe onde está, é que pratica esse tipo de coisa horrível. O resto, essa turma que tá na mídia, que aparece, que levanta bandeira, esse pessoal aí não, não pratica esse tipo de coisa não. E fora do satanismo, você tem também outras vertentes religiosas extremamente pesadas, que também quase ninguém sabe da sua existência, que fazem ou praticam sacrifício de pessoas, principalmente de crianças. Nos Estados Unidos, existem pessoas, isso é fato, né, que estão pagando 8 mil dólares pra uma bolsa de sangue jovem. O ritual do adrenocromo, né, você tem que aterrorizar a vítima, né, de preferência são crianças, né, na faixa de 9 a 7 a 10 anos, mais ou menos. Quando estava aterrorizada, né, as impressas a morrer mesmo, né, um pouco antes da morte colhiam sangue. Não é uma quantidade tão grande, né, você não consegue tipo um litro, meio litro, né, você consegue uma ampola de 10 ml, mais ou menos. E isso daí é vendido no mercado paralelo, assim, a um valor estratosférico. Na antiguidade, dentro do contexto judaico-cristão, havia uma figura mitológica chamada Moloch. Inclusive, o nome Moleque vem exatamente desse termo do Deus Moloch. Quem era o Moleque? O Moleque era a criança que seria sacrificada para Moloch. E por mais que você não acredite, ainda existem pessoas que prestam culto pra essa entidade nos dias de hoje. Fora Moloch, existem outras entidades, outras vertentes diabólicas, não satanistas no sentido religioso, né, mas diabólicas por conta dos seus atos, que seguem ainda rituais de sacrifício infantil, com o intuito de alcançar mais poder, de ter um contato direto com essas entidades. Eu me lembro de uma vez a pastora Kenya Arruda, ela é dos Estados Unidos, inclusive foi uma profetisa de Deus na minha vida, nunca vou esquecer. O encontro que nós tivemos há 12, 13 anos atrás foi algo de Deus, assim, nunca vou esquecer. Ela me disse coisas, assim, que só Deus e eu sabíamos, e ela profetizou uma coisa que aconteceu depois. Certeiro, exatamente como ela falou. É uma mulher de Deus. Uma vez ela estava contando uma experiência dela, a filha dela, que na época era criança, simplesmente estava brincando na rua e sumiu. Ela saiu desesperada em todas as quadras, pediu ajuda aos vizinhos, os vizinhos fizeram a força tarefa para encontrar a filha dela. Ela foi andando de bicicleta com os amigos, ficou bem longe, não soube voltar de volta para casa. Por que ela ficou preocupada? Porque nos Estados Unidos, há um grande índice de crianças que desaparecem justamente para que seitas diabólicas façam sacrifício humano. sacrifício de crianças. E detalhe, os Estados Unidos é um país majoritariamente cristão protestante, mas os pequenos grupos que existem são capazes de coisas que você nem imagina. No Brasil mesmo, o desaparecimento de crianças aí é mais ou menos assim. Quando eu estou com saorinha brincando no parquinho, por exemplo, eu estou na cola dela vendo ela constantemente. Primeiro, porque ela é uma criança autista, nível 3 de suporte. E segundo, meus amigos, porque para uma criança desaparecer, sem você perceber, é daqui para ali. Nunca subestime isso. E tem gente que vai vender crianças, não somente para tráfico de órgãos, mas também para esse tipo de coisa diabólica. E ela, então, acredita que fazendo rituais de sacrifício, fazendo rituais matando crianças, ela conseguiria a cura para a sua doença. Não só na ilha do Marajó, mas também em vários lugares do Brasil, há casos de desaparecimentos de crianças, que depois houve uma confirmação de que foram usadas em rituais. Cruéis aqui de duas crianças inocentes, num ritual satânico em busca de uma dita prosperidade, econômica, uma divinada família de novo mundo. Todo esse levante contra a vida da Aimee Rocha é uma represália espiritual. A música Evangelho de Faliseus não tocou somente no bolso dos gananciosos que usam a fé das pessoas para enriquecer ilicitamente no sentido espiritual. Na lei dos homens pode ser até lícito, mas no campo espiritual é ilícito, eles sabem disso. Mas também foi uma bomba atômica no inferno, propriamente dito. Foi um ataque direto a essas entidades alienígenas diabólicas que se alimentam de carne e sangue humano, principalmente de crianças. Antigamente, havia muito mais rituais, porque não havia nem o mínimo do mínimo de proteção à vida humana. Hoje é bem mais difícil. Então, esses seres, eles, quando bate aquela vontade extrema, aquela necessidade de consumir o sangue e a carne humana, principalmente de crianças, eles dão qualquer coisa em troca para quem fizer esse tipo de sacrifício para eles. Por que eu falei alienígena? Bom, se você é evangélico, assim como eu, você está acostumado com uma linguagem, podemos dizer assim, mais canônica da coisa. Eu faço uma mesclagem sempre, quem acompanha no canal, né? Eu faço uma mesclagem sempre entre ciência, ufologia e espiritualidade. Os seres que você aprendeu a chamar de demônios são seres alienígenas também. Tira da sua cabeça essa ideia de que alienígena é um carinha desse tamanho, com a pele verde ou com a pele cinza, que entra num disco voador e sai voando. Tudo aquilo que é não humano, mas é inteligente, é um ser alienígena. Os anjos são seres alienígenas e aquilo que você aprendeu a chamar de demônio também são seres alienígenas. Se você quiser saber mais sobre isso, se inscreve, ativa o sino, tá? Ontem eu postei um vídeo falando sobre a situação do Faustão, ele voltou a ser internado. É interessante que você assista e ainda hoje, à noite, eu volto para falar com vocês novamente sobre mais um caso interessante, tá? Se inscreve, ativa o sino, estou esperando vocês no próximo encontro.